Ah, 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 ah Vem com a periquita por cima da minha pica Vem se rebolando devagar você me instiga Vem tá rebolando por cima da minha pica Pode vir você e chama todas suas amigas Eu te falei, tu não acredita O DJ, DJ, vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ, DJ, vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ, DJ, vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ, DJ, vai comer, comer, comer tua periquita Meco, 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 meco a piriquita Quer pensar então peça, vai chupa, me chupa, me chupa Vai chupa minha rola Vem com a piriquita por cima da minha pica Desce rebolando devagar você me estiga Você tá rebolando por cima da minha pica Pode vir você e chama todas suas amigas Vai com a checa, vai Tem mais uma aqui, eu sei que tem mais uma Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida Vem com a periquita por cima da minha pica Vem se rebolando devagar você me instiga Vem tá rebolando por cima da minha pica Pode vir você e chama todas suas amigas Eu te falei, tu não acredita O DJ DJ vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ DJ vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ DJ vai comer tua periquita Eu te falei, tu não acredita O DJ DJ vai comer tua periquita Meco, 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 meco a piriquiri, piriquita Quer pensar então pense Mas chupa, chupa, chupa Mas chupa minha rola Vem com a piriquita por cima da minha pica Desce rebolando devagar você me instiga Você tá rebolando por cima da minha pica Pode vir você e chama todas suas amigas Vai com a checa, vai Tem mais uma aqui, eu sei que tem mais uma Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida Vai com a checa, vai Vai com a checa, bandida